Vamos lá então, vamos resolver esse exercício. Na aula passada, nós tivemos uma abordagem da adição de alcenos, da adição de HX, ou seja, HCl, HBr ou HI em alcenos. E aí no final da aula eu deixei esse exercício aqui para vocês. Quando se adiciona o HBr ao 3-metil-1-hexano, o produto principal da reação é o 3-bromo-3-metil-hexano. Como é possível a formação deste produto? Explique com base no mecanismo da reação. Então aqui vocês têm a estrutura, vão acompanhando aqui comigo a setinha, aqui vocês têm a estrutura do 3-metil-1-hexano. Então a ligação dupla está entre o carbono 1 e 2, ok? E nós estamos adicionando HBr a esse alceno. O que acontece? Se vocês observarem, a ligação dupla está entre o carbono número 1 e o número 2. Então a adição, teoricamente, deveria acontecer em qual posição? Entre o carbono 1 e 2, ok? Ou no carbono 1 ou no carbono 2, ok? No caso do bromo, né? Então o hidrogênio entraria no carbono e o bromo no carbono vizinho. Tudo bem? Só que a questão é, se vocês olharem no produto, o bromo, ele foi adicionado, na realidade, no carbono número 3. No mesmo carbono onde está esse grupo metila. E aí, utilizando o mecanismo, nós temos que explicar como que é possível a formação desse produto, ok? Então vamos voltar aqui no mecanismo da reação. A molécula de HBr é uma molécula polar. Então existe uma carga parcial positiva no hidrogênio e uma carga parcial negativa no bromo. Quando essa molécula, ela interage com o alceno, o que acontece na realidade? Nós temos uma ligação pi no alceno, que na realidade é uma nuvem eletrônica. Então o hidrogênio do HBr, ele é atraído por essa nuvem eletrônica e com isso ocorre a adição do hidrogênio em um dos carbonos e a ruptura da ligação pi. Então o que nós temos na realidade é a formação dos carbocáticos. O hidrogênio, ele poderia ser adicionado no carbono 1 ou adicionado no carbono 2. Vai ocorrer a adição nesses dois carbonos? Pode ocorrer sim. Mas vamos considerar aqui o nosso produto principal da reação e não todas as possibilidades. Vamos analisar o produto principal. Qual seria o produto principal? O produto proveniente do carbocátion mais estável. Sempre utilizem esse raciocínio, tá bom? O que manda na realidade é a questão da estabilidade dos carbocátions. Qual é a ordem de estabilidade? O carbocátion primário é o menos estável de todos, ok? Então vai aumentando do primário para o terciário. O carbono 1 é um carbono primário. E o carbono 2 é um carbono secundário. Ou seja, qual vai ser a possibilidade dos carbocátions? De um carbocátion primário ou de um carbocátion secundário? Considerando apenas aqui a ruptura da ligação dupla. Então qual vai ser o mais estável? O carbocátion secundário, ok? Portanto o hidrogênio vai ser adicionado no carbono 1. Quem gosta de usar a regra de Marko-Nikov, o hidrogênio vai ser adicionado ao carbono mais hidrogenado. Quem que é o carbono mais hidrogenado? O carbono número 1, ok? E aí nós temos a formação, ok? De um carbocátion secundário. O que acontece nessa estrutura? Como nós temos um carbono terciário, vizinho a esse carbono secundário do carbocátion, o que vai acontecer é um rearranjo. Então esse é um ponto interessante. Sempre que nós temos a formação de carbocátions, ok? Existe a possibilidade de rearranjo. Sempre se atentem a isso. Verifiquem qual, considerando os carbonos da dupla, qual seria o mais estável? Que é o que nós fizemos, seria o secundário. Mas, uma vez que você achou o mais estável, existe a possibilidade de rearranjo. Ou seja, se esse carbocátion é secundário, tem algum carbono terciário na estrutura? Se isso acontece, vai ocorrer o rearranjo, tá bom? E o que seria o rearranjo? Esse hidrogênio que está ligado ao carbono terciário, ele migra para o carbono secundário do carbocátion e a carga positiva passa a ficar no carbono terciário. Então nós temos um rearranjo de um carbocátion secundário para um carbocátion terciário. Uma vez que o rearranjo aconteceu, o bromo é atraído e completa essa ligação com o carbono, ok? Formando o 3-bromos-3-metil-hexano. Então, na realidade, se vocês observarem, o que esse exercício fornecia de diferente ou que não é tão esperado? É a questão do rearranjo, tá? Então a principal, não vou dizer dificuldade, mas a principal observação para tentar resolver esse exercício era se atentar a essa questão do rearranjo. Então sempre verifiquem o carbocátion mais estável e posteriormente verifiquem se existe a possibilidade da ocorrência de rearranjo, ok?